Como diversificar os investimentos? Nesse vídeo eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente daquela abordagem convencional de diversificação. Mas eu vou falar também de pessoas que realmente entendem de investimento pelo histórico, demonstram a sua capacidade de investir. E se você gosta desse conteúdo de economia, finanças pessoais, sistema financeiro e investimentos, inscreva-se no canal. O principal motivo de você pensar em diversificação está num ponto apenas. O que aconteceria se o seu investimento fosse a zero? Muitas vezes você não pensa nesse aspecto. Você diz assim, eu estou aqui com esse investimento e tudo mais, mas não estou preocupado com isso. Pode ser que você não precise se preocupar de forma alguma. Porque dependendo do estilo de vida que você leva, dependendo da fonte de renda que você tem, diversificar os investimentos é desnecessário. Alguém vai dizer, ah, mas esse cara é maluco, porque tem toda uma teoria da diversificação de carteira e tudo mais. É, só que os caras que são os pais da teoria da diversificação da carteira conseguiram quebrar um fundo em 10 bilhões de dólares. Essa história de diversificação tem um conceito que é um pouco mais sofisticado do que isso. O que aconteceria se o seu investimento fosse a zero? Para algumas pessoas não aconteceria absolutamente nada. Ela continuaria na vida, continuaria fazendo o que ela já faz, obtendo a renda que ela obtém. E é por isso que eu trago aqui a primeira manifestação, que é a manifestação do Warren Buffett. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. E aí, não é só esse aspecto aí de saber o que está fazendo no mundo dos investimentos. É saber o que está fazendo, inclusive para diversificar. Quando você está pensando no mundo dos investimentos, imagina, volto a dizer, o Warren Buffett, mesmo na época que ele não era o bilionário que é hoje, ele tinha a sua atividade de gestão de ativos, gestão de carteira, era remunerado por isso. Então, se ele podia fazer uma determinada aposta para ele, ele faria aquela aposta tranquilo, sem nenhum problema. Por quê? Se ele perdesse tudo aquilo, azar. Porque é possível que perca. É. Mesmo você sabendo 100% do que você está fazendo, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo. Tem até um livro que fala isso, que é a Lógica do Cisne Negro. Um evento que você nunca imaginou pode acontecer. E pronto, acabou, tudo foi para o Beleléu. Às vezes a sua atividade, não precisa ser uma atividade garantida, não, mas às vezes é uma atividade comercial. A sua habilidade de fazer negócio, a sua habilidade de vender, de comprar por um preço, vender por outro, isso tem um valor, mantém você, vamos dizer assim, com a cabeça fora d'água e pronto. Isso é o que importa. Aqui nessa foto, nós vemos um bilionário indo para o trabalho de metrô com a filha dele. Ele tem um escritório no centro de São Paulo, ele sabe a confusão que é estacionar o carro por ali, ele não vai de helicóptero, porque ele não vai gastar uma fábula de dinheiro para ficar de helicóptero para cima e para baixo. Por quê? Porque ele gosta do dinheiro. Ele sabe, e ele próprio, concentrou os investimentos desde o início. E se você pegar qualquer vídeo dele aí para trás, o que você vai ver é, nas manifestações dele, falando de duas, três ações, quando ele fala de duas ou três ações ou quatro, isso aí, de certo modo, é uma concentração muito grande. E ele próprio montou a carteira dele concentrando. E aí você vai dizer, poxa, mas é ele, sabe e tal. Óbvio que ele sabe, mas ele sabia também das consequências se tudo desse errado. Por quê? Porque ele tinha uma vida controlada financeiramente, porque ele tinha a renda dele, ele sabia que a renda dele dava para pagar as contas da casa dele, enfim, ele tinha pleno conhecimento, tinha pleno controle da sua finança. O principal ponto é entender que a diversificação, ela serve para isso, para garantir que se der errado, você não está no salvo. Com relação à diversificação especificamente, eu posso dizer o seguinte, que dividir por classes de ativos e por devedores. Classes de ativos, aí você tem Selic, DI e juros em uma classe, câmbio, ou seja, câmbio e ouro, dólar e ouro em outra classe. Uma outra classe seriam as commodities, petróleo, aço, enfim, são commodities, é uma outra classe de ativos. Você pode diversificação em imóveis, ações. Ações, na realidade, são diversificações em empresas, você pode diversificar em empresas. E aí você tem o outro lado, o outro lado seriam os devedores. Quem seriam os devedores? O mais conhecido no Brasil é o governo. Você tem os bancos, empresas, e aí cada empresa é uma empresa, e você tem as pessoas físicas. Você pode até, dentro do segmento de empresas, ainda classificar por atividades econômicas. Isso aí é, essa aí é a minha visão de diversificação. E se você está realmente interessado em montar uma carteira diversificada e bem estruturada, eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre o programa Ícone. Passa lá e dá uma olhadinha. E se você ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.